E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Está vendo essa parede aqui? Nós vamos fazer uma transformação nessa parede. A cliente decidiu fazer uma modificação. Então o que a gente vai fazer aqui nessa parede? Nós vamos colocar um revestimento por cima dessas pedras. Aí eu quero que você deixe no comentário o que você acha, se você faria isso ou o que você faria nessa situação. Então já vai deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para mais pessoas que vão embora o vídeo. Bom pessoal, como vocês estão vendo aí nesse vídeo, a gente vai transformar essa parede. A gente quer saber nos comentários aí se você faria isso ou se você não faria. Se você deixaria essa parede de pedra aparente ou se você colocaria o revestimento assim como nós vamos fazer. Como eu já falei para vocês, a cliente resolveu dar uma renovada, pois tem muitos anos essa parede de pedra e já ficou muito sobrecarregado e enjoativo. Bom, aí nós estamos iniciando aí a nossa instalação das réguas em porcelaná. Nós cortamos aqueles 18 centímetros ali, por quê? Porque o fabricante diz que nós temos que fazer a amarração em 15%. Lembrando que essa peça tem 1,15 por 26. E aí a gente tirou 18 centímetros para poder fazer a amarração conforme vocês vão observar no vídeo. Pessoal, pensa num lugar difícil de trabalhar, pois como a gente tem que colocar esse piso aí em cima dessas pedras, para dificultar mais ainda, a gente ainda tem que colocar ele por trás dessa escada. Pessoal, deu muito trabalho para fazer esse serviço e vocês vão ver o resultado no final, tá bom? Independente da situação que você encontra em uma parede, ou seja ela da maneira que estiver, não tem por onde você fazer um serviço de má qualidade. Claro que você utilizando as peças em uma parede que você faz toda certinha, toda bonitinha, o rendimento é maior e melhor. E o serviço fica 100%. E você fazendo o serviço numa parede torta, fora de plumo, desnivelada, é muito mais difícil. Como no nosso caso aí, a gente está revestindo por cima de uma parede de pedra. Então o desafio aí foi muito grande. Você teria coragem de fazer um serviço desse? Coloca nos comentários aí se você teria coragem, sim ou não. Como vocês podem ver, essa placa é onde pegou o chumbador, eu recortei um pedacinho de cima, coloquei e fica praticamente invisível. Foi o único método de colocar essa peça aí. E aí a gente foi passando massa na parede, passando massa na peça, e aí tinha que ir muito devagar, com muito cuidado, colocando os niveladores e empurrando a peça afastada para não tirar a massa, porque ainda tinha isso. E depois a gente ia batendo, batendo e colocando os niveladores e encaixando por trás dessa escada aí. Deu muito trabalho, mas no final deu tudo certo e o serviço ficou 100%. O importante é isso, sempre. A qualidade do seu serviço é que vai dizer que profissional você é. Como vocês podem observar, eu estou colocando agora a última peça de cima, fazendo aí sempre a amarração. Depois que a gente sair aí de trás dessa escada, aí tudo fica mais fácil. Como vocês podem ver, eu estou colocando a última placa de cima. Ela ficou com esse ressalto aí e o cliente, ou melhor, a cliente resolveu fazer o preenchimento. Agora a gente está colocando na parte de baixo da escada, onde foi pior ainda do que naquela parte de cima, pois era muito imprensado e um lugar de difícil acesso para colocar essas placas de piso aí em porcelanato que a gente colocou na parede e ainda por cima dessas pedras todas tortas. Lembrando que a gente utilizou aí dupla camada e a gente utilizou a argamassa T6 da Dry Leves, porque é uma argamassa de altíssima qualidade para poder fazer a ancoragem em cima dessas pedras aí e não dar problema futuro aí para a gente. Marga, amassa de primeira que você encontra no site Escuto Véio. É só você descer na descrição, clicar lá, Escuto Véio e colocar no carrinho e comprar. Se você quiser outros produtos lá, tem vários produtos de altíssima qualidade. Lembrando, se você comprou, coloque o cupom OLIVEIRA5 para ganhar aquele desconto. Pessoal, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí desse serviço. Se vocês teriam coragem de fazer um serviço desse por trás de uma escada revestindo em cima de pedra, toda desnivelada. Mas lembrando que a gente fez o quê? O macete aí foi o seguinte, Eu trabalhei com uma desempenadeira de 12 milímetros, passei tanto na parede quanto na peça de porcelanato. Por quê? Porque aí a argamassa ficou com espaço maior e a gente tinha recurso. Teve alguns lugares que a gente teve que encostar quase a régua na parede, o revestimento na parede e outros ficou um pouco mais afastado. Mas isso não é problema para a gente fazer um serviço de má qualidade. Lembrando que agora a gente saiu aí de trás dessa escada, uma dificuldade ufa, muito grande. E agora vai ficar tudo muito mais fácil, tá? E é um serviço que não adianta correria, não adianta querer adiantar. É um serviço que requer muita paciência, capricho e zelo. Agora, como vocês podem observar, a gente coloca aquelas madeirinhas ali, botamos o nível alheio, deixando tudo na mesma altura, e fizemos aí a primeira fiada. E agora nós vamos continuar revestindo aí a nossa parede em cima dessas pedras. Lembrando que a gente está utilizando aí em cima dessas pedras para colar a argamassa T6 da Dalelius, tá? E é uma argamassa super resistente. Uma argamassa que tem várias funções. Pode ser usada em reservatórios, piscinas, área externa, interna. E é uma argamassa para colocar peças também de grande proporção, tá? Peças aí de 1,20m, 1,50m. Ela foi desenvolvida para esse fim. E aí a gente vai utilizando o nivelador. Pessoal, eu queria salientar aqui nesse vídeo o uso do nivelador. Ele é simples de se usar, mas requer alguns macetes. O que eu faço? Nivelador de 1,50mm e espaçador de 1,50mm. A junta que a gente está utilizando aí dessas réguas amadeiradas é de 1,50mm. Por quê? Porque o nivelador, se você colocar e a massa sujar, ele vai roubar na junta. E você vai perder a sua junta. Então, se liga nessa dica, porque essa dica é importantíssima para você, tá? Sempre que você estiver usando niveladores, não utiliza no limite da junta. De 2 ou de 1mm, sempre utilize niveladores de 1mm e coloque aí as cruzetinhas para poder auxiliar. Se a peça tiver uma diferençazinha de uma para outra, você pode abrir, você pode fechar e você vai ter recurso. Ou no caso de entrar uma massa por trás do nivelador, ele sempre vai roubar. Aí você também tem recurso, tá? Então, pega essa dica, porque essa é top. Sempre com dupla camada, isso é muito importante. A gente retirou aí todos os niveladores. É muito simples, você bate, arranca aí com a marreta. E se acontecer de ficar um pedacinho agarrado, é só cortar com estilete e fica tudo 100%. Aí o que a gente está fazendo? Nós limpamos todas as juntas desse revestimento aí, passamos uma lixinha e finalizamos com o rejunte corda. E agora a gente quer mostrar o antes e o depois desse serviço. E a gente quer saber se você gostou, se você faria, se você teria coragem de fazer um serviço parecido com esse. Uma dificuldade grandiosa como essa que a gente mostrou aí para vocês, tá? Então, deixa seu like, deixa seu comentário, porque isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, para você que quer comprar a argamassa T6, é só descer lá. Tem um link na descrição. Escuta o véio. Você clica lá, compra o produto e coloca no carrinho. Chegou no carrinho, se você quer ganhar aquele desconto, é só colocar o cupom de desconto OLIVEIRA5 OLIVEIRA5 para ganhar aquele super desconto. Olha só, espero que vocês tenham gostado dessa simples dica. E aí a gente vai mostrar para vocês aí num próximo vídeo, como que a gente faz para rejuntar, para ficar extremamente no mesmo nível da peça. Então, não perca o próximo vídeo, porque a gente vai mostrar para vocês essa super dica. E, se eu fosse você, eu não perderia esse próximo vídeo. Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!